Carlos Alberto Campolina é o atleta que planeja representar Pato Branco na meia-maratona de 21 quilômetros em Nova Iorque, marcada para março de 2025. Esta não é sua primeira maratona, ele possui um acervo de recortes de jornais, revistas e fotos que documentam sua trajetória nas principais maratonas e corridas, tanto no Brasil quanto no exterior, tendo participado de eventos em Chicago, Londres, Berlim, Buenos Aires e muitos outros. Sua participação na meia-maratona do próximo ano será uma maneira de homenagear seu pai, que faleceu no ano passado. Quando eu ia correr as maratonas fora do Brasil, principalmente em Nova Iorque, aí eu adorava, eu achava aquilo um espetáculo. E com o seu falecimento ocorrido em Minas, no dia 25 de setembro do ano passado, depois de muitos anos sem participar de uma prova internacional, eu quero fazer essa homenagem ao meu pai. Atualmente, com 55 anos, Carlos corre há 33 anos e já completou 12 maratonas fora do Brasil. Para se preparar para esses desafios, ele treina diariamente, chegando a percorrer 10 quilômetros após o trabalho. Apesar do trabalho, mas o trabalho faz parte da vida da gente, é um motivador a mais. Motivado, né, depois de muitos anos sem participar de uma competição de nível internacional. Motivado e treinando, né, e com a certeza absoluta que vamos chegar no melhor da nossa forma física neste 16 de março de 2025. Para Carlos, os treinos vão além de simplesmente correr longas distâncias. Eles também representam saúde e um estado de espírito positivo. Corrida, primeiramente, é saúde, né, disposição. Quando você corre, você trata as pessoas com educação, é bom para a sua cabeça, né. E eu comecei a correr com muito, até velho já, comecei a correr com 20 anos de idade, né. Fiz minha primeira maratona com 21 anos. Dei uma parada agora, né. Depois que eu vim para o sul, não participei de nenhuma maratona internacional. E estou motivado agora, e corrida tudo, né. Carlos irá representar as cidades de Pato Branco e São Leopoldo na meia-maratona de Nova Iorque. Mas para concretizar seu sonho de homenagear o pai, ele ainda precisa de patrocínio. Ainda falta dois, ainda, né, para fechar o patrocínio Master. E para quem queira ajudar a gente, o comércio de Pato Branco, a gente vai pedir uma ajuda simbólica. Que é no valor de 50 e 100 reais, que serão entregues através de cartas, né. E eu já estou visitando os comércios, a loja. Já tem lojas confirmadas, já, né. E está sendo bom. Eu tenho quase certeza absoluta que eu vou conseguir.